Gente, hoje nós vamos fazer um tour pela casa da menina estranha. Olha isso, o Nico levanta a nossa criança. Vai, começa a ver logo. Vai, vai, vai! Vai, vai! Olha, eu tô chegando! Pera, eu tô com flecha aqui. Você percebe que foi ela? Que ela, cadê? Você fechou a porta? Sim. Fechou a porta e Manoel. Ai, eu espero que você fique ansioso. Fechou a porta? Vem! Espera, não vai chegar nada Espera, não vai abrir Espera, velho Mano, que merda que é essa? Fechou a porta sozinha e desligou a luz Vamos, tá funcionando Foi, ela que desligou Não foi, a luz que acabou Jurava que a luz que acabou por causa da chuva E a porta da luz Meu Deus, ela achou Tá, cuidado, pelo amor de Deus Espere, Emanuele Pai, devagar, por favor, olha primeiro antes Tem ninguém? Que música que é essa, Emanuele? Tá vindo lá de baixo O que a gente faz? Eu não quero descer O que a gente vai ter que descer? Mano, ele tá aumentando a música Tá vindo lá de baixo Mãe, o que a gente faz? Eu sou sozinha em casa de novo e tá chovendo Tom, toma o celular Vamos ter que descer Vai na frente Eu? Vai na frente O que a gente vai ter que descer? Essa música também é do lado de baixo O que a gente vai ter que descer? Oi? Pode descer? Não, você vai descer Ninguém mandou nem começar esse vídeo Você queria gravar e agora você vai descer O que é isso, Nicole? Nicole Desce Desce Pode ser um joguinho ver isso de novo Tá, não tem nada A música baixou Parece que a música tá aqui É, mas quando a gente tava lá parecia que a música tava mais cima Sim, tava mais alta e agora baixou Eu não sei de onde que tá vindo Eu não sei se tem várias, sei lá, caixinhas de som Que ela colocou Eu não sei o que aconteceu A TV tá desligada E a TV tá desligada, então não é da TV A música tá vindo de outro lugar Isso só pode ser, tipo, vários sons Não, não tem nada, né? Só tem a música Eu não tô entendendo Porque ela não apareceu lá Não apareceu aqui, não apareceu um lugar nenhum Ah tá, só tinha uma lista só De cada passo da nossa Tá, mas é que lá a gente sabe que ela fica lá Não, eu tô pensando Descachorinho Cara, não tem nada Tipo, não tem real nada Gente, não tem, tipo, nada aqui Só tem a música Não dá pra saber de onde a gente tá vendo a música Vai, torre Tá, tipo, andando devagar assim Não sei se é bom Tá, e agora, gente? Olha isso Não tem nada, real, nada Ela não tá em lugar nenhum Em lugar nenhum Hoje, ela andou pela casa inteira Ela não tá em lugar nenhum A música parou A música parou Parou a música Será que agora ela vai aparecer? Fala a boca Fala a boca Vamos sair daqui Fala minha filha, tinha que ver se alguém aqui Pega Espere, Manoel É isso que eu tô pensando A música voltou Manoel, não é aqui a música A música não é aqui, não tem ninguém ali Pela fora Toda vez a hora Gente, olha a chuva Mano, a música tá vindo de lá, hein, Manoel Vamos Gente, olha o tempo que tá chovendo Gente, olha isso Tá chorando, tipo, muito Nossa, tá caindo o mundo, Manoel Olha isso, tá caindo o mundo Não dá pra ver direito, mas lá na piscina dá pra ver Caraca, vamos sair daqui Vamos sair de onde tá vindo a música Filma, filma Tá vindo de lá a música A gente vai chegando perto, parece que abaixa daí Daí some Tá confundindo a gente Isso daqui Manoel, o negócio é descer Vamos ver se a porta, tem alguma porta aberta A porta da cozinha Corre Corre Lá de baixo Tá vindo uma luz roxa Ela tem que descer, mano Tá tudo escuro lá Acho que ela vai pegar a gente Olha a música Para de chorar Manoel, a porta tá aberta A gente tava lá em cima Olha ali Olha o reflexo da luz lá em cima Voltou O que a gente faz? Não tem que descer Olha aqui Não dá pra ver muita coisa Não dá pra ver muita coisa Eu vou ficar feliz Voltou, olha pra mim Minha luz puxa Desce Eu descer, desce Desce Eu não sei se ela tá ali embaixo ou não Desce, mamãe Que guiaz O que é isso? Desce, olha ali Uma xícara de café Nossa Que guiaz Que guiaz Gente, abaixo Gente, se você quer fechar a sombra, mas ela tá ligada Fecha a sombra, tipo, não tá na câmera Não tem muito nada Gente, tá tudo escuro Manoel, tem a capacidade de fechar tudo Gente, tá tudo fechado, tá tudo escuro A cortina A cortina A cortina Que guiaz Nicole Nicole Que que é isso? Não é ela, né? Óbvio que não A música parou Será que ela vai aparecer agora? Parou a música Tá, ok Beleza, ela faz tudo isso Tá, eu não sei de onde tá vindo o som Porque essa caixa aqui é uma caixa Então, gente, tá desligando Tá, Nicole O que que é isso? Eu acho que a gente deve A chuva Gente, olha isso Tá caindo o mundo Para, vai que chama ela Isso Ah, ela deixou a roupa aí Da máscara aqui Olha isso Não sei se ela tá usando a imagem Uma xícara Merda S Gente, olha isso Meu Deus Meu Deus Corre, corre Corre, corre Eu acho que foi da mesa Foi da mesa Eu tenho certeza Não tinha ninguém Não vai ser Corre Nicole Meu Deus Vou se esconder Até a parte não chegar Vai No closet Vai, se esconde no closet Vai, 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 vai Vai Vai, vai, vai Se esconde, se esconde Meu Deus O que que a gente faz? Para Meu Deus Tá, a gente fica aqui até quando? Tem que ser ligado do pai Pai Tá Acho que tô, pera Ligou o flash Pera Tem como eu ligar do meu também Liguei 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 Obrigado.